Vou pegar mais um vídeo nesse canal. Aqui quem falou é o Miguel. Estamos aqui. E o que você tem agora? Vamos lá. Eu vou botar aqui. Não sei se você está aqui. Então. Minha foto. Então a minha foto vai ser deputada. Eu vou botar aqui. Pra tirar ele. Um gato. Parece que o meu Deus estava no Minecraft. Tá bom, desisto. Eu vou largar aqui. Ah, eu vou lá quebrar a cama. Ah, não. Não, não. Como é que o meu Deus está aqui? Um. Tá bom? Um. Ótimo. Nossa, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.